Oi, gente! Gente, hoje eu vim aqui com essa cara lavada, sabe? Se bem que não muda muita coisa, não. E já perguntei assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais feio que eu, gente? Porque o negócio hoje tá tenso aqui, muito tenso. Olha o que que ele... Olha como isso tá, gente. Olha só. Se eu soltar, é que eu prendi pra mim exato a situação, mas vocês vendo de pertinho, um negócio, tá assim, uma maçaroca. Mas eu acho que chegou a hora de usar, de colocar em prática os produtinhos que eu recebi lá no encontro de blogueiras, né? Então eu vou usar o meu mix de óleo, que eu quero ver. Mas eu vou contar pra vocês, não se preocupe não. Pra ver se vai fazer uma transformação. Não, só escafe aí pra me ajudar, meu filho, porque o negócio aqui tá tenso demais. Bom, gente, eu, como eu já falei, vou dar continuidade, né? E vou... O shampoo que eu vou usar esse aqui, né? Que é um shampoo transparente, que ele deixa o cabelo bem levinho. Mas eu ainda vou tá vendo, fazendo teste de outras marcas. Eu vou ver até se a linha Scarf tem, não sei se tem. Mas pra fazer a massagem de hoje, eu vou usar esse aqui, tá? Então, pausa para lavar o cabelo! Bom, gente, colocando em prática o que eu aprendi, eu vou usar o creme que é o mix de óleo da Scarf. E o que eu fazia antes? Eu abria o creme e meti... Quem nunca? Não sei, né? Mas eu era isso, né? Meti a mão dentro. Mas depois do encontrinho que eu tive, o que é que eu aprendi? Gente, me desculpa, mas foi só agora que eu aprendi mesmo. Separei uma colherzinha plástica, onde eu coloco dentro de uma vasilha somente a quantidade de creme que eu vou utilizar. Por quê? As minhas mãos, as nossas mãos, as unhas... É... Quando tem bactérias, no momento em que fizer isso aqui, ela pode ser que ela venha contaminar o creme, né? O creme todo, todo o conteúdo que tá dentro, né? E isso venha fazer com que interfira na qualidade do produto, interfira no resultado que eu quero. E às vezes eu passo a primeira vez a estar ótimo, aí a segunda vez existe, já não é mais assim. Que nada, o creme que você acostumou com o cabelo foi? Não, colega. Foi minha mãozinha que eu coloquei lá, que eu não sabia nem que bactérias é que tinha, contaminou todo o creme e acabou oxidando, né? E aí vai no que vai. Mas agora eu vou fazer certinho, vou usar somente, colocar somente a quantidade que eu vou utilizar no cabelo, né? Vou separar mecha por mecha, aquele aqui já foi lavado, né? Com um shampoo transparente, que foi o que eu já mostrei pra vocês, o que eu tinha aqui era aquele da Natura. Então, já vou fazer a minha massagem no cabelo. Lógico, não vou colocar na raiz pra evitar que ele fique pesado, não é esse o efeito que eu quero. Quero que ele fique livre, leve, solto. E vou mostrar o resultado pra vocês, tá? Até mais! Bom, gente, eu vim mostrar pra vocês como ficou o visual. Eu acho que bem melhor, né? Do que tava, nem isso. Ó, o cabelo ficou com bastante brilho. O que que eu fiz? Eu fiz a massagem, né? Aí deixei por uns 10 minutos, em média de 10 a 15 minutos na toca. Aí, tirei todo o excesso do creme, né? E deixei ele secar naturalmente. Secando naturalmente, o que que eu fiz? Passei a... Eu só passei a chapinha mesmo, a prancha. Não escovei. Olha só o brilho que ficou. Eu achei bem legal. O que que vocês acharam? Hum, conta aí pra gente. Não teve uma transformação bem legal? Aí, com o creme da Skaffi. Eu gostei do resultado. Conta aí pra mim, deixa nos comentários o que que vocês acharam. Beijinho!